Boa noite, família viva vida! Tudo bem, amigas e amigos? Boa noite, família, a nós aí de novo, hein? Família, cheguei do trabalho, o Rô já tava arrumando a Ariane, terminando de arrumar a Ariane, pra gente poder ir pra hoje? Braitu! É, consegui aí abastecer a Kombi, no vídeo passado aí a gente falou que não ia, né? Mas, normalizou a gasolina lá em Praia Grande, tava pra abastecer, falou que na estrada também tava boa. Falei, ah, então eu abasteci, esperei meu amor chegar pro trabalho. Partiu a estrada, né? Estamos aí! Estamos agora na primeira parada, hein? Isso, já estamos aqui na primeira parada aí, né? Provavelmente a gente não sabe ainda se a gente vai dormir no posto ou se vai lá direto lá, que a gente vai chegar lá de madrugada. Mas vamos lá! Vamos pegar a estrada aí, família! Bora lá, família, com a gente! Uhul! E tu, nos aguardem! Estamos chegando! Estamos chegando! Música Em todos os amanhecer Pois a vida é muito linda Diga o grito, viva a vida Vamos nos deixar viver Pois a vida é muito linda Diga o grito, viva a vida Vamos nos deixar viver Para ter felicidade Basta só saber viver Abraça o que te dá vontade E você vai atender E Deus representa a vida E aí família, 4 horas da manhã A gente aqui no posto de gasolina É, paramos aí, estamos a parar da família Para poder dar uma descansada, né? E para não chegar lá de madrugada e acordar o pessoal, né? É, e estar acordando aí Atrapalhando o sono do pessoal, da família lá É isso aí, a gente vai dar uma descansadinha Daqui a pouquinho a gente ir Daqui a pouquinho a gente está lá Falou família? Tá bom família, vamos ter aqui nossa primeira experiência aqui com a Ariane No posto de gasolina E vamos ver, vamos ver como vai ser a experiência, tá bom? Uma boa noite Vamos lá família Até daqui a pouquinho Um abraço Boa noite Bom dia família Bom dia família Acordamos agora Foi super legal e muito frio, né amor? É, tomemos o posto de gasolina aí Agora estamos indo para o Carriol Partiu ver a família? Está pertinho aqui família Daqui a pouquinho a gente está lá Estamos chegando, bora lá família Vamos lá A beleza é a natureza Na estrada, solo e no mar O importante é ser feliz Com o meu amor Viz um showbiz Do estrelato e do luar E o importante é ser feliz Com o meu amor Viz um showbiz Do estrelato e do luar Viver a vida na estrada É meu bem viver Viva a vida do seu jeito Ao seu bem querer Viver a vida na estrada É meu bem viver Viva a vida do seu jeito Ao seu bem querer Não deixe de viver a vida E todos os amanhecer Pois a vida é muito linda E meu bem viver Viva a vida da luz Não deixe de viver Então família Só minha loira ver De novo, de novo Não, não, vai Ah, tá bom Queria pular de novo De novo, vou pular de novo Então família Então eu Chegamos aqui no Carriol Chegamos no Carriol Esqueci o que eu ia falar Chegamos no Carriol Está lotado Vou mostrar para vocês Tá bom, vai de novo Então família Chegamos aqui no Carriol Está assim Lotado Está muito top Vou mostrar para vocês Como está aqui Está lotado Quase não teve lugar Para a gente estacionar É Né minha loira E nos próximos dias Vocês vão ver aí É, nos próximos vídeos A gente vai mostrar tudo Para vocês aí Tudo, tudo, tudo Tudo que aconteceu Aqui no Carriol Vou mostrar o pessoal Que está aí As comem maravilhosas Que tem aqui Não deixa aí De dar o like Para a gente Não esquece Do nosso joinha Escreve aqui embaixo Deixa os comentários Compartilha aí Com os amigos E você que não se inscreveu No nosso canal Está fazendo o que aí Aproveita e se inscreva Um grande beijo Abraço família E não esqueça Viva a vida Uhul Beijo família É nóis Tchau Tchau